Abertura Olha, dizem que a Débora Seco está com o pé no altar, hein? Para se casar com o Roger Flores. Veja, tudo isso e muito mais agora no Plantão das Celebridades. Infelizmente, gente, acidentes acontecem. E a ex-Big Brother, Josie Kildig, hein? Ela levou um baita tombo na passarela, viu? Foi pior que um paredão. Literalmente, gente, ela se esborrachou. Dá só uma olhada. E a meninada tá aqui, tá, hein? Que musa da beleza interior que nada. O Vesbo e o Silvio foram flagrados na praia com suas verdadeiras beldades. Confiram. Clêmica, se bater, vai pagar. O Ralf explica Barraco que o expulsou da corrida de carro dos famosos. E os famosos intimaram a Ana Hickman a engravidar em pleno aniversário do Roberto Jússes. Confira. Mário Alexandre ganha declaração de Fábio Júnior e conta se o filhinho Zion é a cara do pai. Dá uma olhada. O Juarez veio cheio de surpresinhas hoje. Gente, ele me autorizou a dar 360 reais de desconto hoje. Eu não sei até quando. Era pra ter acabado já. Eu nunca vi esse preço. Ainda tem mais promoção aí. Parece que vai derrubar o que hoje? Me fala. Vamos derrubar o preço, Iris. O preço. O telefonelli. Olha, você vai ganhar agora. Presta atenção. Você vai ganhar 360 reais de desconto. Vai ter a Super Tech Picks da Tecnomania, a filmadora mais vendida do Brasil. Agora, detalhe. Esse descontarço, Iris, ainda não tá nesse preço que tá no vídeo. Nós vamos derrubar. Olha, muita atenção no que vai acontecer agora. Pode correr pro telefone. São só 5 minutos de promoção. Parcela de R$ 69,90. É o que você vê aqui. Esquece. Pode esquecer esse preço e joga fora. Porque durante 5 minutos, ela cai pra R$ 39,90 só, Iris. Só R$ 39,90? Só R$ 39,90. E sem entrada, você não precisa pôr mão no bolso pra nada. Você precisa começar a ligar agora. Porque depois de 5 minutos, não tem mais jeito. Volta o preço normal, o desconto acaba, você não pode perder. E a ligação é de graça, né, Iris? Graça entregue é graça à sua casa. Ela é profissional. 12 megapixels. E mais um... Mais uma função de coisas. Ela é 7 em 1. Olha só que bacana. Você vai ter filmadora, câmera digital com 12 megapixels. Qualidade absurda, altíssima definição. Gravador, webcam, pendrive e músicas. Você gosta? Então você vai amar a TechPix, porque ela também é MP3 e ainda é MP4, pra você baixar aqueles vídeos super legais da internet. Olha, tem controle remoto, tem fone de ouvido, mas não tem entrada. É zero de entrada. Entrega grátis na porta da sua casa, mas você só tem 5 minutos pra ligar, né, Iris? 0800-7777-7000. Pega o telefone, nós estamos... Ok, ok, a última do dia. Daniel! Ô, Adriana, parece, parece, ainda não é confirmado oficialmente. Daniel, você também vai ser papai. A noiva do Daniel, há muitos anos, eu não estou... Além de Fábio. É, de Fábio, está grávida. Ou estaria grávida, viu? Talvez ele ficasse em junho, julho. É, então a gente vai saber. Ô, Daniel, você vai agora que você vai entrar pro paraíso mesmo, né, Iris? É isso aí. Agora vem um paizão, né, o Fábio Júnior. Ok, ok, não perca. Vem aí, RedeTV News com a Flávia Noronha e Augusto Xavier. E a gente volta amanhã com você na RedeTV. Até lá. Boa noite.